O que é o deputado Cibá? Agradeço as manifestações do deputado Zé Rocha e basicamente, além das ponderações que a V. Exª fez, com as quais eu concordo, a questão dos índices que nós verificamos no Nordeste são de fato os piores. Isso significa que nós temos que ter um esforço adicional para buscar tirar esse atraso. Mas eu queria dizer, primeiro, com relação a emissoras, seja de rádio, seja de televisão, que tenham atraso desse tipo que a V. Exª aponta na renovação, me parece que isso tem que ser, eu acredito que sim, porque, como ele disse, nós temos 34 mil processos lá e estamos fazendo um esforço muito grande para ir eliminando essa pilha de processos. E, portanto, me parece que seria razoável, até está aqui o nosso secretário de comunicação eletrônica também, razoável que nós dessemos prioridade para esse tipo de processo. Quer dizer, não deixar empresas e emissoras irregulares por culpa do Ministério. E sei que tem, porque o pessoal já viu, tem alguns casos que a emissora fica irregular por distração, descuido, desmazelo dos dirigentes. Mas, em outros casos, são problemas de atraso do Ministério, nós precisamos tirar isso e resolver. E, com relação à questão das multas, a nossa visão é a seguinte, a legislação, hoje, ela prevê que qualquer tipo de sanção possa ser punido. punido, entre aspas, com multa. E, de fato, me parece que não é adequado, porque você transforma tudo em multa, se a emissora é uma emissora grande, é conveniente deixar, vou transgredir, só pago a multa e pronto, não tem problema. Até porque as multas não são de valores tão altos. Agora, uma pequena emissora acaba ficando penalizada. Eu acho que nós deveríamos ter um sistema gradativo. Alguém leva uma advertência, ou leva uma multa, ou, se for uma inflação muito grave, fica um número X de horas fora do ar, ou tem o obrigado a fazer uma mensagem esclarecedora. Não sei. Isso nós vamos ter que discutir como é que vai ser isso, mas acho que tem que regulamentar essa questão das sanções. Com relação à fala do deputado Embaçaí, bom, primeiro, eu quero dizer que foi uma satisfação receber lá alguns parlamentares, o deputado, o ex-deputado, que é deputado, né, Júlio Semeghini, nosso secretário lá em São Paulo de Ciência e Tecnologia, uma pessoa que tem autoridade nessa área, discutimos lá o Fusti, e evidente que eu não posso retirar o que eu disse para os senhores naquela ocasião. Eu quero apenas um período aí para discutir dentro do governo, com meus companheiros. Como lhe disse, falei com o ministro Palocci, pedi que ele mediasse isso, e evidentemente eu tenho que seguir a orientação do governo, mas tem também que entender, quando acontece uma coisa dessa, a gente sentar, discutir, e a V. Exª pergunta, mas tem disponibilidade de R$ 9 bilhões aí do Fusti? Assim, de bate e pronto, podia dizer que não tem, mas também nós não precisamos de R$ 9 bilhões, porque nós não vamos gastar esse dinheiro, não tem ninguém que consiga gastar isso. Acho que nós precisamos montar projetos e programar e fazer um cronograma de dispêndio aí com a área orçamentária, com a área da fazenda, e eu acho que nós temos condição de superar isso. O deputado Newton coloca questões que eu concordo, falou também do Fusti, eu acho que nós estamos basicamente de acordo sobre isso, a questão da inovação, que eu acho que é uma coisa importante. Olha, só este ano nós vamos ter R$ 50 milhões que foram destinados para o final do ano passado, e mais R$ 50 deste ano que nós vamos fazer a aplicação junto, vai ser a FINEP, vai ser a gestora desses recursos, para inovação na área de R$ 50 mais R$ 50, serão R$ 100 milhões. Portanto, para financiar projetos de inovação. Com relação à questão dos custos, a nossa visão, deputado, é o seguinte, primeiro, acho que nós precisaríamos aumentar a concorrência, embora não seja tão simples assim, até porque o serviço tende a ser monopolista. Se você fizer uma pesquisa, nós temos um grande, grande não, pequeno número de empresas, mas se você olhar numa região, numa localidade, normalmente tem uma, no máximo duas concorrendo, não é um serviço com grande concorrência. Nós temos que aumentar a concorrência, mas também temos que exigir das empresas que prestam o serviço hoje qualidade melhor e preço menor. Acho que é importante, e nós estamos colocando isso com maior tranquilidade, uma coisa é que em algumas áreas o governo vai ter que entrar, com recursos públicos e fazer, porque população que não vai ter cômodo ou projetos de interesse público. Agora, em outros casos, as empresas prestadoras de serviço têm que fazer a sua parte também. E nós estamos colocando claramente isso, o serviço é caro e pode ser diminuído. Eu falei de Manaus, mas tempos atrás o garçom que me atendeu, estava tomando café e falou, olha, ministro, e aí esse negócio de banda larga, vai baixar o preço mesmo? Ele mora em Águas Lindas, que é um município aqui vizinho, em Goiás, município de baixa renda, sim, a população com baixa renda, uma infraestrutura pobre, e ele paga R$ 80,00 de internet por mês. E ele me disse, olha, eu tenho que ter, porque eu estou fazendo concurso, estou estudando, tem que me virar. E eu dei entrevista, falei várias vezes disso, que achava demasiado, que era muito caro mesmo. E na semana passada, uma concessionária, que atua lá, anunciou que baixou o preço para R$ 39,00, em Águas Lindas. Eu até preciso procurar o rapaz, que ele vai me servir um café melhor. Ministro, permita-me só complementar. Na verdade, a minha preocupação é com as pequenas e médias provedores em relação ao acesso às grandes redes. Não, nós estamos fazendo o seguinte, nós vamos regular também o comércio no atacado nas redes. Porque é o seguinte, as empresas concessionárias têm brigado, no bom sentido, conosco, dizendo assim, eu não posso ser obrigado a vender barato para um concorrente meu, quer dizer, duas grandes concessionárias, uma tem que vender para a outra, entrar na área dela. Mas, pelo menos no caso dos pequenos provedores, as empresas regionais, as empresas locais que atuam, nós vamos dizer que é obrigatório vender e tem que ter um patamar de preço. Não pode ser o preço que eles cobram. Em alguns casos, R$ 6 mil por um megabit real de uso, quer dizer, então... Isso vai ajudar muito, ministro. A empresa é obrigada a cobrar caro do seu consumidor final, porque ela está pagando no atacado um preço muito alto. Ministro, apenas com relação à capacitação de pessoal, que é um problema, uma preocupação grave, certamente o senhor poderia esclarecer. Obrigado. O senhor falou e eu anotei aqui, depois pulei, e quero dizer que concordo plenamente. Nós temos um número grande de escolas técnicas que foram criadas, que em parte ainda estão sendo implantadas, e com certeza eu acho que, não só nessas escolas, mas em outros mecanismos, com outros mecanismos, junto com a indústria, por exemplo, fazer convênios para formar gente para trabalhar nessa área. Veja bem, a tecnologia muda muito rapidamente, se baratear a internet, vai interiorizar, e vai ter um... vai muito rapidamente, e cada vez vai precisar de mais gente para fazer isso. Eu conversando com gente do setor, eu tomei conhecimento de uma categoria profissional que a gente sabe que tem, mas nunca tinha tentado, são os antenistas, que as pessoas que instalam antenas parabólicas aí no interior, e são milhares e milhares de pessoas. Então, se você começar a levar internet para as comunidades mais pobres, para o interior, com certeza vai ter muita gente aí, não sei como é que vai ser, talvez os internistas, alguma coisa, que vai ser chamada essa nova turma, mas vai precisar de muita gente.